Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá. Vou mostrar pra vocês aqui hoje minha build de assalto do mundo aberto. Só dar uma testada aqui. Quando ela tá com o agro, o agro não, a tenacidade, mata e sobra munição. Deixa eu tirar aqui e jogar com sangue nos olhos. Sobra 12 munições. Agora com sangue nos olhos e tenacidade. 20 munições. Tá vendo? Destroço que a portadora é num elite especial heróico com sangue nos olhos e tenacidade. Sem o sangue nos olhos e sem a tenacidade é um pente praticamente certinho. Se eu acertar todos os tiros na cabeça. Com a tenacidade apenas, sobra umas 10 munições. Com a tenacidade e o sangue nos olhos, sobra 20 munições, o dobro. 50% de dano de arma, então aumenta o dobro de dano. Tá. Vamos na build aqui. Eu uso atirador pelo fato da estabilidade dela. Deixa praticamente todas as armas com estabilidade full. Minha portadora tá dando 32k de dano. E como vocês podem ver, eu tenho pouca proteção, mas esse é um... Como é que eu posso dizer? É proposital a pouca proteção para poder eu ganhar o sangue nos olhos. Minha P400 falta míseros meio por cento de dano para chegar nos 30k e eu vou chegar lá. P400 com vigilante, alegro e recarga protegida. Na minha opinião são os três melhores talentos para uma P400. Na minha opinião, né? Tem gente que usa com comedido nela. Não é... Não é errado. Não é errado. Mas o meu estilo de jogo eu uso vigilante. Alegro e a recarga é bônus. Tá aí... Veio por sorte. 29.9k. Pistolinha apenas pelo talento de Coldrin. Toda vida que eu mato alguém, eu tenho a chance de recarregar ou meu drone, ou uma comércia que eu tiver usado. Ou a comércia que eu tiver usado. Então ela... Esse talento aqui é muito útil. Na máscara, vamos lá. Máscara eu uso Fenris. 55 de Elite. Eu sei que tem até 57, mas eu ainda não consegui pegar. 18k de vida. Queria 20, mas já foi difícil conseguir esse, conseguir outro. Acho que vai ser quase impossível. E ela veio com concussão. Na minha opinião essa máscara tá perfeita. Eu não achei outra igual. Fenris. É... Eu apenas uso uma peça, justamente pra ganhar os 10% de assalto. Proteção contra Elite é bom. Vida ao matar é bom. Só que... Tem outras coisas melhores do que isso. Então... Eu uso só uma peça. 10% de assalto. Como ela não tem mod, então... É só isso mesmo na máscara. Concussão, né? 15% de dano de arma. Tiro na cabeça. Por 2 segundos. Com o meu assalto. Colete. Na minha opinião esse colete tá muito top. Ele me dá proteção contra Elite, que não é o que eu procuro, mas é um bônus. Então... Tá valendo. 13,5 de chance. 15,5 de arma. 16k de vida. Sangue nos olhos. E... Tem um ponto positivo desse colete da 5,11. Ele tem dois modos ofensivos. Num, eu tenho 6 mais 1. Porque eu conto apenas o que aumenta o dano base da arma. O que aumenta o dano base da arma é o dano da arma específica e o dano de arma. São as duas coisas que aumentam o dano base das armas. Então, eu sempre conto assim. É... 6 mais 1, 7. Ou seja, eu tenho 7 de dano de assalto. Porque... Ah, o dano de arma não é dano de assalto. Mas ele vai dar dano no meu assalto também. Então... É 7. 6 mais 1, 7. E esse bônus aqui que veio dando a vida. Se fosse a proteção seria melhor. É... Segundo mod. 6 de assalto e meio de arma. Ou seja, eu tenho 6,5 aqui de assalto. Dois mods ofensivos. No coldre. Eu uso um coldre da gila. É... Eu poderia usar um asis. Poderia usar um... Poderia usar um... Patriota. Mas... Eles... Nenhum deles dois usando apenas uma peça. Me daria... É... Um bônus de conjunto. E só o gila me dá pelo menos 5% de proteção total. Ah, eu tenho outra peça do asis. Eu poderia usar um coldre do asis. Mas o asis... Duas peças do asis ia me dar dano de rifle. E eu não uso rifle na build de assalto. Eu uso assalto. Eu sempre uso... Na de LMG. Duas LMG. Assalto. Duas assaltos. E por aí vai. Sniper. Duas snipers. É... Esse foi o coldre que eu consegui até hoje com mais vida. Para eu poder colocar a chance crítico. Era exatamente um coldre desse que eu estava procurando. Que tem a vida alta. E eu... Meteu o chance crítico. Eu ainda não consegui um de 16. Eu vejo tanta gente com 16. Mas eu ainda não consegui. Então o máximo que eu consegui é esse. 15,5. Ele tem dois mods. Não tem talento. Mas tem dois mods. Quatro mais dois. Seis. Quatro mais dois. Seis. Ou seja. Eu tenho 12% de dano de rifle de assalto. Nos mods do coldre. Joelheira. Eu uso serp. Pelo fato do dano crítico do conjunto. Ela me dá dano crítico. É... Eu tenho um de 9. Só que está em outra joelheira. Que é a minha joelheira da raid. Então eu não vou... Eu só tenho um. Então eu não vou quebrar ele lá para colocar aqui. Tenho 8 aqui. Eu tenho até 8,5 em outras builds também. Mas eu não vou quebrar as outras builds para colocar nesse aqui. 8,5 é fácil de conseguir. Eu dropo depois. 8,5 de chance. Peso pesado. Como eu não tenho peso pesado em nenhuma peça. Eu coloquei na joelheira. Que era o único canto onde sobrar. Onde iria sobrar. Que eu não ia atirar o vital. Nem atirar a concussão. Que são muito úteis. É... Peso pesado na joelheira. E mais um mod ofensivo. 5 mais 1,5. Ou seja. 6,5 de assalto. Luva. Que na minha opinião. É a melhor luva do jogo. Que ela serve para vários tipos de build. Se não for todas as builds né. Luva da Alps. Por que a melhor. Na minha opinião. Porque ela é a única luva. A única. Que te dá um talento. E um mod ofensivo. A única. Não existe outra luva que dê isso. Se você quer. Aumentar o seu. O máximo o seu dano. É essa luva aqui. Procure essa luva. Alps. Que já venha com o devastador. Para poder você colocar o dano da arma que você quer. No meu caso aqui. 13 de assalto. 5 de arma do devastador. Mais um mod ofensivo. 4 mais 2. 6% de assalto. Tá. Luva. Mochila. Ah. Porque tu usa a mochila da. 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 Do Asis. Pelo simples fato. Dos dois mods. Para aumentar ainda mais o meu dano. Se eu fosse usar uma outra mochila aqui. Eu usaria. Uma. Gila. Mas a gila só tem um mod ofensivo. E eu quero. Full dano. Nessa build. De assalto. Do mundo aberto. Então. Essa mochila é a única. Que me proporciona. Dois mods ofensivos. Então. Peguei. Eu. Eu tive a sorte. De pegar uma mochila. Que venha com vital. Porque eu não tenho vital nas minhas peças. E como eu uso sangue nos olhos. Quanto mais vida melhor. Eu tenho outro coldre. Que me deixa com 133. Mas a minha chance. Vai cair. E eu não gosto de perder chance crítico. Mochila. 11 de arma. Eu já vi gente. Até com 11,5. Mas eu não consegui. 11,5. 8 de dano crítico. 4 de chance. E o vital. Dois mods ofensivos. 5. Mais 1. 6. 5. Mais 1,5. 6,5. Então. Eu tenho. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 mods ofensivos. Todos os meus slots de mods. São todos ofensivos. E todos eles. São de 6 para cima. Fora os que eu tenho no baú. Os que tenho aqui no inventário. Sobrando. Eu pego muito mod. Por causa da rota. Que tem aqui no canal. A rota. E assim. É que ela chega com esse dano. Claro né. Que você tem que dropar uma P400. Com dano base alto. Senão ela não chega a esse dano aqui. Eu tenho P400 no baú. Nessa minha build aqui. Que dá. Que dá 29.1 até 28. E essa que eu consegui. Foi uma. Até hoje. A que eu dropei. Com mais dano. E ela veio com vigilante. E recarga protegida. Esse talento do meu. Eu nem lembro qual foi o talento. Só sei que eu meti o alegro. Então. Essa aqui. É a minha build de assalto. Preciso falar. Mostrar os atributos. Lá para vocês. Agente pedindo apoio. Os atributos. Todos os meus talentos. São. Estão usáveis. E funcionando. Todos eles. Eu não uso um talento sequer. Nos equipamentos. E nas armas. Que eu não use. Então. Eu estou aproveitando. O máximo. Dessa build. É. 32.1. Como vocês podem ver. Lá. No menu principal. É. Chance. 51. Dano crítico. 55. Ou seja. Eu sempre gosto. De manter. Esses dois equilibrados. Claro. Que se eu conseguisse. Chance. De 60. Seria. Muito melhor. Mas. Ainda. Não dropei. Uma mochila. Do asas. Que tenha. Mais. Chance. Até dropei. Mas. Não vinha. Com o vital. Então. Descartei. É. 55 de tiro na cabeça. A estabilidade delas. É full. O pessoal. Até se assusta. Quando eu falo. Que tem. 77% de assalto. Mas. Está aqui. 77% de dano. De rifle de assalto. E 43% de todas as armas. Aí. Ah. Não. Como é que consegue. É os mods. É só isso. Simplesmente. Os mods. Que me dá. Esse dano. Todo aí. Com a portadora. Eu fico. Com 80. De dano elite. Quando eu coloco. A P400. Eu fico. Com 93. De dano elite. Porque. Na mira. Eu boto 8. E na boca. 5. Então. Com a P400. É 93. Eu sempre uso. Assim. A P400. Quando o cara. Está perto. Porque. A P400. Ela abre. Muita mira. Então. Ela é. Para. Média. Média. Perto. E a portadora. De média. Longe. Até porque. Quanto. Menos. Bala. A portadora. Tem. Mais. Preciso. Vai. Ficando. O. Tiro. E. É. Essa. Abelha. De assalto. Valeu. Aí. Deixa. Aquele. Like. Se pudesse. Se inscrever. Para ajudar. O canal. Vou agradecer. Tiro.